O que é que é que é? Vou comer a galera e não tem banho Leva do tudo, quebra do tudo, joga do tudo pra cima Pra cima, pra cima, explosão de adrenalina Leva do tudo, quebra do tudo, joga do tudo pra cima Pra cima, pra cima, explosão de adrenalina